Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui mais uma vez com este sorrisão no rosto pra mais um amado melhor versus pior. Eu estou aqui toda de vermelho, toda em clima natalino, pois esse vídeo é mais um especial de Natal. Isso porque hoje o nosso melhor versus pior é versão panetone. Eu fiz o melhor versus pior biscoito de Natal, mais um super especial de Natal. Quem ainda não assistiu, corre lá depois desse vídeo. E lá vocês me pediram muito pra fazer melhor versus pior panetone. Eu confesso que eu amei a ideia. Eu não sou muito fã de panetone de fruta, mas eu sei que tem chocotone, tem panetone de Nutella, de doce de leite, de ninho. Tem muito sabor de panetone, muito gostoso. E hoje eu estou aqui pra gente comparar o melhor lugar de panetones e o pior lugar de panetones. Então, eu estou ansiosa! Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz por estar fazendo esse quadro que eu tanto amo, que eu sou muito grata, sempre falo pra vocês. Infelizmente, eu acabo não tendo mais ideias de melhor versus pior, mas nessa época de Natal, de festas, tá tendo, né? Tá tendo o nosso panetonezinho, tá tendo comidas de ceia de Natal. Gente, eu adoro Natal. Adoro. Eu fiz até o quê? Um cenário pro nosso dia de hoje, que vai ter uma árvorezinha de Natal, que no caso é uma árvore desse tamanho assim. Mas é uma árvore de Natal, não é mesmo? Isso que importa. Fiz um cenário e é isso que importa. Então, bora pro aplicativo comprar o nosso panetone pra depois a gente se deliciar, provar, comparar o nosso melhor e pior panetone. Então é o seguinte, galerinha, já abri aqui panetones. Gente do céu, vai ter muito sabor. Eu já tava dando uma olhadinha. Tem cada um, um mais gostoso que o outro. Assim, de fruta não é o meu lancinho, então não irei comprar de frutas. Mas, olha isso, de brigadeiro. Enfim, né? Vamos procurar aqui a melhor avaliação e a pior avaliação. Então, meus amores, eu já encontrei os dois estabelecimentos. O estabelecimento de melhor avaliação foi avaliado em 4.9. É quase 5, que é a avaliação máxima. Então, realmente é muito bom. Já o estabelecimento com a pior avaliação está avaliado em 3.7. Não é uma avaliação muito ruim, mas comparado a 4.9, é uma grande diferença. E agora eu vou contar pra vocês os sabores. Quem já conhece esta menina aqui há um tempinho, sabe que eu sou uma formiguinha. Então, tudo que tiver de doce, eu já sou apaixonada. Mas, eu tenho um ponto fraco, que é a Nutella. E eu dei a sorte de tanto o estabelecimento com a melhor avaliação, quanto o estabelecimento com a pior avaliação, terem disponíveis os panetones de Nutella. Então, eu pedi panetone de Nutella. Felicidade da pessoa que vai comer o panetone de Nutella. E uma informação que não pode faltar são os valores. Então, é o seguinte, o panetone de Nutella da melhor avaliação custou 48 reais. Já o panetone da pior avaliação custou 35 reais. É uma diferença grandinha, né? se tu for comprar 100, eu sempre falo isso, porque a gente fala que não é uma diferença tão grande. Mas, se for comprar 100 unidades, dá uma diferença grande de valor. Mas, normalmente, o valor, ele muda muito de acordo com a qualidade dos produtos utilizados, do tamanho, né? Tipo, um panetone gigantesco, outro pequenininho, já justifica o valor. Então, agora, vamos esperar esses panetones chegarem, porque eu estou ansiosíssima. Enquanto a gente espera, juntinhos, vocês já sabem, né? Deixem seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, de Natal, de Ano Novo, em 2021, e se inscreve neste canal maravilhoso para a gente crescer cada dia mais, juntinhos, eu e vocês. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Gente, eu confesso que eu estou chocada, tá? Eu até fui confirmar para ver se estava certo. Este é o de pior avaliação, ou seja, o de R$35,00. Este é o de melhor avaliação, e foi R$48,00, se eu não me engano. E olha a diferença de tamanho de um e de outro. Estou chocada, estou louca para provar, estou louca para comparar os dois, bora lá, bora lá, bora lá. Detalhe, tá? Que eu coloquei até uma arvorezinha de Natal aqui, bem natalinos que somos, só que no caso, não sei onde ela vai ficar. Nossa, a nossa árvore, né? Porque ela é do meu tamanho. Então, agora sim, vamos ao que nos interessa. Eu tirei eles dos saquinhos. Eu vou confessar que com relação a peso, eles são parecidos, tá? Eles só não têm tamanho, mas eu acredito que ele tenha bastante recheio, esse aqui. Ele realmente, ele é bem pequenininho. Olha a diferença. Deste e deste. Ele é bem maior. Esse vai ser um vídeo o quê? Voltando a ser criança. Uh! Porque eu vou me sujar bastante. E é isso. Um mundo que lute, não é mesmo? Agora eu não sei como é que eu vou tirar... Ah, isso aqui. Vou tirar ele da embalagem, né? Embalagem muito linda, por sinal. As duas muito bonitas, o outro também veio com um lacinho, super bonitinho. E aqui temos os dois. A diferença é bem grande. Bem grande mesmo. Eu vou cortar ele e aí eu volto pra gente provar juntos. Gente, eu vou confessar que eu tô chocada com estes panetones. Olha isso, que coisa mais linda. Eles são muito recheados. Esse é o de pior avaliação e esse é o de melhor avaliação. Olha isso! Tem muita Nutella. Eu já vou falar uma coisa antes mesmo de provar. Vocês vão concordar comigo. Quem também é muito fã de Nutella, esse aqui já dá pra ver que ele é algum ganache, alguma coisa que tem Nutella no meio, mas ele não é somente Nutella. Ó, vou mostrar pra vocês. A consistência dele é totalmente diferente, ó. Ele é meio que um chocolate. Já esse aqui, dá pra ver que é realmente Nutella, Nutella, Nutella mesmo em todo ele. Inclusive aqui em cima, que eu senti na hora. Então aqui já podemos ter uma diferença grande, né? No valor que eles têm, porque esse realmente é muita Nutella. Esse aqui já é um chocolate. Mas vamos provar, né? Vamos provar, vamos provar, vamos provar, vamos provar. Bom, então vamos lá. Eu já tava ansiosa antes. Agora que eu vi esses recheios, vamos começar pelo de pior avaliação. Já mostrei ele de pertinho pra vocês. Gente, não dá nem pra tirar. Eu ia falar que não dá nem pra tirar de tanto recheio, mas é também porque tava grudando no papel, né, fia? Não ia tirar nunca mesmo. Jesus! Tô salivando! Salivem aí comigo. Olha isso! Que panetone lindo. Gente, que delícia. Meu Deus, que delícia. Vou fazer uma observação que eu falei pra vocês que aqui ele é mais chocolate. Realmente ele é mais chocolate, mas aqui no meio ele tem Nutella. Nutella de verdade. Que maravilhoso, meu Deus. Como um dia eu falei que eu não gostava de panetone, né? Criaram, tipo assim, o cara pegou um negócio que era de frutas cristalizadas, colocaram Nutella. Qual a chance? Tá toda suja, mas já falei que esse vídeo é voltando a ser criança. Mais uma mordidinha, assim, só pra confirmar, né? Só pra... Hum, divino. Bom demais. Eu nunca uso de passar vergonha nesse canal, né, gente? Pelo amor. Então agora vamos para o de melhor avaliação. Gente, é realmente assim, bizarra a diferença de tamanho entre um e outro. Esse aqui é praticamente um panetone individual, né? Pra uma pessoa, assim. Mas realmente ele tem muito recheio, tanto que ele é quase o mesmo peso do outro. É, assim, eu vou comer papel. Hum, maravilhoso. Nossa, muito bom. Muito, 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 muito bom. Vou dar uma mordida agora nessa parte de fora, porque eu acho que é Nutella também. Uhum. Hum, 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 hum. Já falei que eu sou muito feliz por ter esse canal já, né? Um milhão de vezes eu vou repetir pro resto da minha vida. Eu amo esse canal maravilhoso. Que delícia de panetone, gente. Enfim, meus amores. Antes de ler as avaliações, eu vou dar as minhas considerações finais. Primeiro, o tamanho. Não tem nem como comparar. Esse aqui é tipo a metade do tamanho deste. E ele é muito mais caro. Então, com relação a preço, custo-benefício, sem dúvida, este é muito melhor. Aí entramos no fator da Nutella que eu comentei com vocês. Eu vou confessar que eu preferi este, que tem um pouco de Nutella misturado com um ganache de chocolate, do que este, que é só Nutella. Porque esse aqui, ele acaba perdendo o sabor do panetone. Parece que tá comendo uma colher de Nutella, sabe? E aí eu não pagaria 48 reais pra comer uma colher de Nutella. Tirando que, esse aqui, ele é tipo assim, recheado do início ao fim. Então, ele é o dobro de recheio deste. Em todos os sentidos, ele é o dobro. Então, pra mim, de todo o meu coração, o de pior avaliação, ele vence. Disparado no de melhor avaliação. Eu amei esse. Amei, amei, amei. Mas agora, vamos ler as avaliações pra ver o que a galera tá comentando pra, né, deixar a pior avaliação pra este tchutchuquinho. Que coisa mais lindinha de mamãe. Não, não entendi. Vamos lá. Melhor avaliação. Mariana, cinco estrelas. Melhor panetone de São Paulo. Fica a dica para um presente de Natal. Realmente, se fosse pra dar um presente, ele veio todo no lacinho, coisa mais lindinha. Eu daria um presente pra uma pessoa individual, assim, sabe? Mas como panetone, Natal, é aquela coisa família, eu prefiro um panetone maior. Mas, respeito a opinião da Mariana. Juliana, cinco estrelas. Panetone de Nutella foi o melhor que já comi na vida. Queria ter Natal durante todo o ano. Eu achei ele muito bom, mas não é o melhor que eu já comi. Esse aqui tá melhor, de verdade. Por isso que eu amo tanto essa comparação dos dois. Se eu tivesse comido só esse, com certeza eu ia falar é o melhor que eu já comi na vida. Porque ele realmente é muito bom. Mas aí entrou esse tchucucão, que coisa mais lindinha, de mamãe. Joana, cinco estrelas. Panetone com ingredientes de qualidade. A Nutella é realmente Nutella e deixa o panetone no doce ideal. Isso eu concordo. Não sei se no doce ideal, porque eu que sou uma formiga, achei doce demais. Pior avaliação. Este. Lohane, uma estrela. Massa do panetone muito seca e com pouco recheio. Lohane, Você tá bem? Gente, pouco recheio. Quase não tem... Não tem como. Não tem como te defender, Lohane. Não tem. Marcos, uma estrela. Não recomendo panetone recheado. Pouco recheio deixa a desejar. Também... Sem nem o que falar. João, uma estrela. Panetone com massa seca e sem sabor. Nem um pouco. Letícia, duas estrelas. Ótimo custo-benefício. Panetone grande e barato, porém deixa a desejar no sabor. Pediu um de Nutella e era ganache de chocolate. Então, custo-benefício realmente foi o que eu falei. Eu achei ele incrível. E aí entra esse quesito do ganache de chocolate. Talvez seja uma decepção pra algumas pessoas, né? Como quando eu abri, eu já falei pra vocês, realmente, tipo, ele é um ganache, ele não é de Nutella. Que nem esse. Esse aqui é Nutella, ponto final. Não tem mais nada além de Nutella. Nutella, Nutella, Nutella e Nutella. Em cima, embaixo, dos lados. Esse aqui já tem esse ganache, esse negócio, mas eu achei ele mais saboroso. Num doce mais perfeito, assim, sabe? Tipo assim, a combinação dos dois, da massa do Panetone com a Nutella, com o ganache. Eu achei ele incrível. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal pra todo mundo. Aproveitem muito. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Panetone. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau!